que essa semana foi marcada pela prisão daqueles dois fugitivos do Presídio de Segurança Máxima lá de Mossoró. Ficaram 50 dias foragidos. Custou uma fortuna recapturar esses homens, né? Boa noite, Paulo, bem-vindo. Desculpe te interromper. Dois milhões, dois milhões. Boa noite, Boa noite a todos vocês. E eu recebi uma informação agora que as empresas no Brasil gastam, em média, 170 bilhões por ano para se protegerem da criminalidade. Alguma coisa não está certa. Mas, em paralelo à semana, paralelo ao que a Márcia falou, a semana também foi marcada, mas menos divulgada, pela despedida da jogadora da Hérvia, Alexandra Uzalak. O Zalak, ela, por motivos de insegurança. Os avanços da criminalidade não são privilégios do Rio de Janeiro, onde ela estava jogando pelo Fluminense. Se estendem a vários estados. E essa criminalidade demonstra, inclusive, força em avançar ainda mais. Esse é um pequeno exemplo, esse, o da jogadora Sérvia, que está deixando o país depois de ter sido assaltada, depois de ela ter sido assaltada duas vezes em menos de duas semanas. Há centenas de outros casos que formam o cenário cotidiano de violência da cidade que continua maravilhosa, mas assustadoramente perigosa. Pesquisas revelam que oito entre dez moradores do Rio ou já sofreram assaltos ou presenciaram de perigo. Nos últimos 15 anos, quatro chefes da Polícia Civil foram afastados. Agora o quinto está preso, acusado de participar da morte da jogadora Marielle e do motorista dela. Há cinco anos, seis governadores do Rio foram afastados ou presos. No ano passado, a Polícia Federal prendeu policiais civis e um delegado envolvido com o narcotráfico. Outras operações estão em curso. A contaminação é completa. E é por aí que começa o combate, de fato, contra o crime organizado, incluindo o judiciário. As facções hoje se transformaram numa espécie de indústria multinacional maior que a Petrobras, gerenciadas com base em modelos empresariais de dentro, dentro, dentro dos presídios. É como se fosse uma doença silenciosa, altamente infecciosa, que quando a gente se dá conta, não tem mais como conter. Santa Catarina, entre os poucos estados, entre eles Goiás e agora São Paulo, num combate mais ativo, vivem situações mais, digamos, controláveis e longe do caos. Mas o episódio da atleta do vôlei revela preocupação que não se resume em prisões ou apreensões de carregamento de drogas, mas em um ataque a infiltrados em instituições e num efetivo bloqueio do dinheiro das facções que passaram a atuar no campo da tecnologia. O cenário pela frente revela preocupação se esse avanço da marginalidade não for enfrentado, não acabarem com os obstáculos reais, se sobrepondo, isso sim, e determinando ações que não passem apenas de discursos de uma certa pirotecnia. E a população percebe, pois é alvo desses marginais, essa contaminação não pode mais ser protelada ou maquiada por discursos retóricos.